Meu conterrâneo, minha conterrânea de Mairi, quero agradecer o empenho e cada voto que recebi, que me torna o deputado federal mais votado do município. Quero agradecer o prefeito Jobop, aos vereadores, familiares e toda a comunidade que acreditou nesse mandato. Mais uma vez, estarei na Câmara dos Deputados para trabalhar em favor de Mairi. Fico muito honrado com o reconhecimento e o compromisso de continuar trabalhando, trabalhando forte e duro pelo progresso e pelo desenvolvimento de Mairi. Muito obrigado a cada um de vocês.